Veja só as classificações. Seu único piloto classificou sempre entre os cinco primeiros nas primeiras cinco provas. Isso aí ninguém fez. Então aí já sou melhor de todos. No passado vim de récord mundial no final do ano. Esse campeonato aqui é competitivo. Você não ganha todas, mas a gente tá pronto pra ganhar. E se sabe de uma coisa, brasileiro só nasceu pra ganhar. Então é isso que vai acontecer. Boa sorte. Foi ruim, foi ruim. Obrigado. Obrigado.